Essa mesma mercadoria lá fora por um valor absurdo Hoje na mão do camelô, os senhores vão estar levando o mesmo produto Por um valor bem acessível, tá bacana? Olha só, esse daqui não vai estar quebrando facilmente, tá bom? É reforçado com aço inox e fibra de carbono nas quatro pontas Significa o que, moço? Significa que não vai quebrar, não quebra Não, sério mesmo, não quebra aqui, olha só, bacana Olha só o que eu estou fazendo com o produto Não vai estar quebrando, tá? Senhores, os senhores não estão encontrando necessariamente a mercadoria lá fora Por um valor absurdo de 80 a 150 reais Tá caro, por 150 reais, tá caro Hoje na mão do camelô, os senhores vão estar adquirindo o mesmo produto Por um valor bem acessível, senhor bolso, certo? Bacana, porque aqui não tem covardia Aqui a gente não... os três para os três Lá o que vai nos meter o pé, tá na hora já Tá acabando a emoção Aí, ó, patrão deixou, a promoção chegou, certo? Os senhores vão estar pagando um e adquirir uns três Vê se não estava ali na pia Olha o tamanho e a durabilidade do produto, bacana Patrão, tem certeza? É, eu vou de uma vez, mano Vai acabar, mas aí a gente vai perder a mercadoria Não tem problema, é promoção Aí, ó, tá bom O patrão hoje está de bom bom, hein, bacana Os senhores vão estar levando um Vão estar pagando um e adquirindo uns três, tá? Olha só o que o senhor não está levando agora, ó Arte, cultura e informação por apenas um boa tarde Meu Deus, um boa tarde Tá barato demais, bacana Tá barato, né? Vergonha, mané Vergonha, mané, na casa da sogra, né? Vê se não tá valendo a pena, bacana Mais alguém interessado na pia 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 Que foi? Mano, tu não sabe o que acabou de passar pela minha cabeça agora Imagina se esse boa tarde viesse em coletivo Tipo se... Tipo se todo mundo... Todo mundo respondesse Eu ia ficar burinho então, né, mas tu acho que tá certo O que você acha? Você acha que ela tá certo? Acho que dá, né? Acho que dá Eu acho que ela... Bora tentar, bora tentar Não, não, aqui tá absolutamente nada nada Senhoras e senhores, uma boa tarde Boa tarde Boa tarde Ah, bora, 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 bora Hoje o Camelô vem trazendo pro senhores Um pouquinho de poesia marginal Mas, Camelô, o que que é poesia marginal? Bacana, poesia marginal É aquela poesia que não fala totalmente de amor É E sim, tenta trazer um pouco da nossa realidade Aqui da Baixada Fluminense Cortaram, mano Cortaram a Baixada Fluminense Não tem metropa lá Não tem no mapa Como é que você vai ver? É, mas não tem É isso, bacana Não tem metropa lá na Baixada não, tá ligado? Mas é mais ou menos assim, ó O cara vai achar, o cara vai achar a nossa cara A gente não pode fazer o quê? Ah, eu queria fazer uma perguntinha Fala Mas é bem fácil Quem aqui já parou para se perguntar sobre quem é você? Não, 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 não Mas tu tá perguntando os outros E você, por quem é você? É, tu tá perguntando o pessoal É, tu tá perguntando o pessoal E mas quem é você? Não, 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 não Eu sou tudo que o sistema não queria Tipo, como assim, mano? Ó, eu sou preto Favelado Autônomo Bigodinho fininho Cabelinho na régua Falo, gíria Falo, gíria Eu sou exemplo dos moleques da minha área, pô Eu faço por eles que o governo nunca vai fazer Tipo o quê, mano? Ó, o vestido E detalhe Sem cobrar nada em troca Nada É sério mesmo que vocês acharam Que nós ia crescer sem perspectiva de vida? Ah, me faça um favor, senhor de engenho Nós somos geniais E de onde eu vim? Você lá na favela? Tem mais Aliás, muito mais Olha pra nós, batonada Só um pouquinho só Um pouquinho só Outro lado agora Olha pra nós, batonada Veja como somos bons, pô Olha pra nós, irmãos Veja como usamos dons Que jogo sujo do sistema, né, mano? Nos deram armas Pra que não soubéssemos o valor que tinha um pincel E não constrói teatro no verbo E eles morrem de medo do nosso grito E no seu teatrinho No seu teatrinho, como sempre, né, mano? Uma história falando sobre negros, é claro Porém, são brancos em cima do palco Ou será que são pretos e jogaram um bobo em geral? Não, 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 não Bobagem, bobagem, bobagem Burguês falando sobre meritocracia Pra mim, pra mim, uma piada Ainda mais quando não fala Que eu cresci no meio da vala Que eu resido em meio as falas Que os políticos só falam Mentira, pô, lá na Baixão da Fluminense Onde eu moro os políticos, mano, só falam Não, mano, é porque Eu choro nas paradas do metrô, mano E o vagão falar de amor E a poesia? Pô, a poesia acabou Acabou mesmo, tipo Acabou mesmo Essa foi a nossa apresentação Acabou mesmo, tipo, acabou mesmo Pra quem gostou, só vai vir na salva de palmas pra gente Pessoal Muito obrigado de verdade pelo espaço Muito obrigado por esses sorrisos, mano E principalmente Muito obrigado pelo respeito com o nosso trabalho Esperamos ter animado 1% Pelo menos 1% Pelo menos 1% Um dobil de artes com toda informação E aí eles estão no mesmo mil A base de todo brasileiro Mas infelizmente não é Como artistas, temos uma tradição milenar Que é a de estar deixando Nossas redes sociais Que se chama Poetas do Vagão No Facebook No Instagram No Youtube No Tinder No Tinder não tem no Twitter Ah tá no Tinder não tem Não tá bacana É brincadeira Normalmente A gente estaria passando Com o nosso vídeo De chapazinho pelos acessos Do metrô Porém Pô senhores devem até Sabem né É que mês passado Uma Bem que saiu uma lei Que proíbe os artistas de rua Estar fazendo suas intervenções Dentro dos transportes públicos E nessa lei Tá titular bem grande Desse tamanho aqui ó Pode até pesquisar Pra ver se a gente não tá mentindo Tá escrito É proibido passar o chapéu Proibido Proibido passar o chapéu É Então A gente vai estar passando a bolsinha É isso Tá bacana A bolsinha não tem problema A gente e eu umas 5 vezes Juro que tava escrito chapéu A bolsinha Não vai estar refrigindo a lei Você pode deixar seu sorriso Seu bom dia Sua colaboração Seguinte coração É o que? A chave do carro? Não, não Brincadeira bacana não Somos políticos Valeu O amigo aqui vai estar passando A nossa bolsinha Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde